Olá, gente! Então, hoje eu vim com a tag Mostre Sua Bolsa! Tcharam! O que será que tem aqui dentro dela, ó? Só sei que tem muito bagulho. Vamos lá? A bolsa é essa aqui, ó. É dessas de saco, sabe? Nessa cor aqui, que eu não sei que cor é essa, não. Eu acho que é caque, uma coisa assim. Tá. Aqui abrindo... Olha só de treco. Tãããã... Aqui atrás, ó. Não tem nada. Tipo, às vezes eu coloco moeda, papel de bala, chave de casa, do carro, essas coisas assim. Tá. Vamos ver o que é que tem dentro dela, né? Meu porta-óculos, com meu óculos dentro, lógico, né? Mas é óculos escuro, ó. Esse aqui. Uh! Tá. Meu óculos... Um bloco de nota. Esse bloco fofo rosa, né? Que lindinho. Uma agenda. Minha agenda da Hello Kitty. Não vivo sem. Tá. A minha carteira, que é essa aqui, ó. Onde eu levo cartões, minhas carteirinhas, habilitação e tal. Aí aqui são os meus cartões, ó. Aí nessa parte aqui, tem essas minhas fotos, ó. Quando eu era bebezinha. Que lindinho. Minha habilitação. Minha foto linda, não? Só que não. E a identidade do Lipe, do meu cachorro. É, ele tem identidade. Ah, não tem muita coisa assim emocionante aqui nela, não. Tá. Aí aqui o carregador do celular. Que não vivo sem, né? Porque senão eu fico desconectada. Aí eu levo meu celular. Que eu não vivo sem, né? Meu vício, o vicioso. Aí aqui eu levo esse outro celular também. Só pra atender ligações. Simplesinho. Eu tenho dois chips, né? E já que o iPhone só pega um, então. Um chip eu uso no iPhone. Outro eu uso nesse aqui, né? Lógico. Tá. Aqui é o meu estojo de canetas. Fofinho da Hello Kitty. Quase que eu já mostrei em algum vídeo pra vocês ele. O que tem aqui dentro? Caneta, lógico, né? Caneta, lápis. Fone de ouvido. Carregador portátil. Não vivo sem, né? Quando não tem uma tomada, carrega nele. Quebra mó galho, viu? Toalhinha. Pro calor daqui de Belém, né? Pra enxugar, tal. Ah, uma minha bolsinha de moeda. Tem umas moedinhas aqui. Tô rica! Tô rica de moedas. Ah, um perfume. Né? Um perfuminho. Ai, cheiroso. Gente, eu não sei que marca é ele, não. Só sei que é algum da Avon. Porque eu só peguei o potinho e coloquei o perfume dentro, né? Pra dar na bolsa e tal. Isso aqui é um estojo. Que nesse estojo eu coloco... Vamos ver. Esses absorventes. Protetor íntimo. Band-aid. Passa de dente. E a mini escova de dente, lógico, né? É essa aqui, ó. Eu tenho visto de escovar o dente. Parei no banheiro do shopping, em algum lugar assim, eu tô escomando o dente. É isso aí. E a minha bolsinha. Essa é uma DCC aqui, ó. Ela é dourada. Ela é da Estúdio Z. Vamos ver o que é que tem dentro dela. Não tem muita coisa. Mais ou menos. Tem essa escovinha aqui de cabelo com espelho. Tal. Piranha. Presilha. Esse balme labial da Granada. Sabor pitanga. Um espelho. Espelho de bolsa. Álcool em gel. Um reparador de ponta em silicone. Da Nieli Gold. Óleo de argã. Isso aí. Uma xuxinha, né? Pra cabelo. Um elástico. Pendrive. Uma máscara de cílios. Meu vício. Essa aqui da Colossal da Maybelline. Valeu, cachorro, por latir. Valeu, por latir, cachorro. Estrada no vídeo, é. Me tenho. Aqui é a minha máscara de cílios da Maybelline. Da Colossal. Minha queridinha. E aqui esses dois batons mates, ó. Da Dylos. Essa cor aqui, ó. A cor tiara de seda. Que é essa cor. E essa outra aqui, que é a minha preferida. Minha queridinha. A Marsala. Ó. Amo essa cor. E não tem mais nada na minha necessaire, né? Eu acho que é só. Ah. O que tem aqui? Canudinho. Não sei o que esses canudinhos estão fazendo aqui, mas enfim, né? E só. Só. Não tem mais nada na minha bolsa. Me vazio. Ah, também leva a chave de casa, né? Quando eu saio e tal. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchauzinho. Tchau.